E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo aí? Vamos falar novamente sobre ventiladores, sobre o motor do ventilador Eu já cansei de falar, de explicar o que acontece Eu entendo que às vezes é necessidade, né? Às vezes a pessoa precisa ou não tem em casa, o que acontece? Já expliquei sobre o travamento do motor do ventilador Ele tá na sua casa aí Aí você vai girar com a mão, aqui tá totalmente travado O eixo não vai de jeito nenhum Aí eu expliquei nos vídeos, se você colocar um pouquinho de óleo aqui Tá bem aqui, ó Tirar aqui, melhor que fica bucho E dar batidinha aqui, ó, no eixo, tá? Pra ele ficar soltinho Se for soltinho na mão, pode ligar que o bicho vai ficar zero bala Se caso acontecesse aí e ele não ligar É porque o fusível que fica aqui, tá? O fusível térmico de proteção ele abriu Porque você deixou ele bastante tempo ligado e travado Ele super aqueceu e pra não queimar as bobinas Ele abriu o protetor térmico dele E eu vejo muita gente comentando lá Que falou que o vídeo ajudou Só que colocou óleo de comida, tá? Óleo de cozinha Aqui, ó Vou falar pra vocês, pessoal Não façam isso, tá? Vai travar de novo Vai travar de novo Você vai colocar óleo e vai travar de novo Daqui a pouco o seu motor tá tudo cheio de gordura De óleo e poeira, tá? Por que que ele trava? Vou falar pra vocês Por que que ele trava? O motor Quando ele começa a aquecer aqui Ele tem uma lubrificação natural dele aqui da bucha, tá? Ele solta a lubrificação dele aqui naturalmente Com o tempo ela acaba perdendo isso aqui Por que que ela vai perdendo isso aqui? Ó, tá vendo o poeira? Os pó? Você sabe, né? Na hélice do ventilador seu aí de casa aí Você encontra muito pó Muita poeira, né? Que ele puxa bastante Aquela capa, quando você tira aquela capa preta ou branca Que ele tem do motor Você já consegue ver o tanto O excesso de poeira Né? Então se você sempre limpar ele Deixar ele limpinho Vai evitar de acontecer o travamento dele, entendeu? Porque se ele travar aqui Tá? Você vai ter que passar o óleo lá Que eu falei pra vocês Qual que é o óleo que tem? Ah, tem que ser um óleo de alta temperatura, tá pessoal? Porque isso aqui esquenta Se você colocar o óleo de comida Ele vai secar Junto com a poeira Tá? E ele vai travar mais ainda o motor Entendeu? Vai ficar ruim Você colocando de alta temperatura O que que acontece? Ele vai aquecer bastante E ele não vai evaporar Tá? Igual o pessoal passa É... É WD Passa desengripante Aqueles lá, pessoal Quando ele começa a aquecer Ele vai evaporando tudinho Perto de tudinho A lubrificação que você passou Entendeu? Você vai ficar o resto da vida passando Aí o que que você faz? Se você quiser Tem opção também Se você quiser abrir aqui, ó Abre aqui Os quatro parafusos Tira o eixo dele Né? Dá uma limpadinha nas buchas aqui Tem uma bucha aqui, ó Aí tem outra bem aqui, ó Bem aqui, tá vendo? Aqui, ó O eixo aqui, ó Passa um óleozinho também Aqui eu tirei a caixa de engrenagem dele, ó Ó, essa aqui é a caixa de engrenagem dele, tá pessoal? Tira ela fora, moçapos Tá vendo? Tem poeirinha aqui, ó Tira ela Faz uma limpeza Passa um pouco de óleo aqui Bate nesse eixo aqui também Se ele tá travado Pra você saber que ele destravou Só girou na mão, ó Ó Girou na mão, ficou soltinho Já era, filho Liga na tomada Zero bala Zero bala, entendeu? Agora não fica passando Colocando óleo de comida não, pessoal Porque vai travar muito Vai estragar muito o motor Se você vê nesse vídeo aqui Porque seu ventilador está travado A solução é Passa um óleo de alta temperatura Óleo de carro, tá pessoal? Você tem óleo de carro aí? Coloca no motor de carro Alta temperatura Mete um óleo aqui, ó Aqui Dá uma partida Ah, beleza Você não quer abrir Você já está indo dormir Ou está com muito sono Né? E está sem tempo E está com pressa E não quer abrir Eles montar desse jeito O que você faz? Tira só a hélice Presta atenção Tira só a hélice Aí vira ele um pouquinho Pra cima Joga o óleo aqui, ó Tá? Óleo de alta temperatura E dá umas batidinhas leve aqui, ó Com alicate Ou com ferrenho Vai dando uma batidinha Até ele soltar Ele está duro aqui com a mão Aí girou Beleza Agora o outro problema Que pode ser Por exemplo Ele está soltindo a mão aqui Beleza Está soltindo a mão Você liga ele Ele trava Fica fazendo barulho Fica zoom E ele não gira de jeito nenhum Entendeu? E aqui fica duro Tá? Esse aí é o outro problema Esse aqui não é caso de Tá? De Das buchas travadas, não Esse aqui ele magnetiza Tá bom, pessoal? O que acontece? Aqui tem o fechamento do motor Aqui, tá? Com todas as ligações Que vai para as cores Cada uma dessas cores aqui Tem dois fiozinhos E esse fiozinho Eles são soldados aqui Junto com esses fios aqui Branco maior, tá? Branco, amarelo Vermelho das cores Esse fiozinho Com o tempo de uso Ele vai girando a resistência ali Que ele vai Aquecendo bastante Tá? Aí aquece, esfria Aquece, esfria E esse filamento é bem fininho Tá? Bem fininho O que acontece? Ele acaba quebrando Aí você consegue arrumar Com cuidado Se você tiver paciência Você tira essas capinhas aqui Corta essa braçadeira aqui De nylon aqui Tá? Puxa as capinhas pra fora E vai tirando um por um Pra ver Aonde se soltou Quando você achar O que soltou Só fazer o stand E dar um pinguinho de soldo ali Ele vai voltar a funcionar novamente Entendeu? Que ele magnetiza Tá? Ou muitas das vezes A bucha já tá gasta demais Ou o eixo tá gasto Aí ele tem que ficar Bem centralizado Se ele dá uma desempenada Pouquinha coisa aqui E ele vai magnetizar Com o estator aqui dele Tá? Com a bobina Ele vai puxar mais pra um lado Aí não vai girar de jeito nenhum Então Ele tem que ficar bem certinho Tá bom? Essa é a dica aí Que eu tenho pra vocês aí Tá pessoal? Se tá aqui pela primeira vez Ou se você já acompanha o canal E já viu alguns vídeos desse É porque eu quero explicar pro pessoal Pra não passar óleo De cozinha Porque eu tô vendo muita gente Comentando que passou Que ajudou e salvou Mas eu tenho certeza Que passar um dia ou dois Já vai voltar a travar de novo Tá pessoal? Experiência própria aí Tá bom? Então Se inscreva no canal Curte Compartilha E valeu Abraço pra todos Tchau Tchau Tchau